Olá Copyright, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso treinamento e nesse vídeo agora nós vamos dar continuidade falando sobre o gatilho da autoridade. No vídeo anterior eu falei com vocês sobre autoridade, mostrei aquele vídeo daquela pegadinha sobre autoridade, acredito que você deu muitas risadas, então aqui você aprende Copyright enquanto você se diverte. Nesse vídeo agora eu gostaria de trazer mais exemplos do poder da autoridade e como isso pode influenciar nas vendas. Então veja esses dois exemplos desses vídeos e me diga qual desses dois personagens demonstra para você que tem autoridade. E se você fosse comprar um produto sobre marketing digital, sobre ganhar dinheiro através da internet, com qual desses dois empreendedores você compraria? Você acreditaria que, ou seja, você vai ver que um deles tem autoridade enquanto o outro demonstra ter autoridade. Então, certamente você vai escolher aquele que realmente, aos seus olhos, na sua visão, realmente tem autoridade. Enquanto o outro, ainda que queira demonstrar que tem autoridade, a sua mente vai dizer, não, esse cara ele não tem autoridade. Olha o cenário onde ele está gravando, então é muito provável que ele não tem autoridade, que o que ele está falando é balela. Então, vamos rodar o vídeo e eu espero que você goste e daqui a pouco nós voltamos em outro cenário para falarmos mais sobre esse gatilho da autoridade. Mas é importante você assistir esse vídeo agora a seguir até o final. Olá, seja muito bem-vindo ao meu site. O meu nome é Moisés Santos. Eu sou empreendedor digital e hoje eu vivo exclusivamente da internet. Hoje eu tenho mais liberdade, mais tempo e posso trabalhar de onde eu quiser. E eu também posso te ajudar a conquistar a liberdade financeira que você tanto deseja. Como trabalhar menos, ganhar mais e ter mais tempo livre para você passear e curtir a vida dos seus sonhos com as pessoas que você ama. Aqui por baixo vai ter um link para você clicar, para você conhecer um pouco mais do meu trabalho. E como você pode ver, hoje eu tenho a liberdade para trabalhar de onde eu quiser. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Moisés Santos, sou empreendedor digital. Trabalho com marketing digital há mais de sete anos. Eu tenho alguns treinamentos lançados no mercado. O primeiro treinamento que eu lancei foi chamado de Faculdade do Dinheiro, onde eu ensinava as pessoas a criar negócio através da internet. E esse treinamento, ele entrou na plataforma Hotmart como um dos mais vendidos. Foi um sucesso absoluto. E eu tenho mudado a vida das pessoas através deste conhecimento. Eu já investi milhares de reais nos melhores cursos que você possa imaginar. Já participei de eventos presenciais, como o Afiliado Brasil, realizado em São Paulo em 2013. Fórmula de lançamento, realizado também em São Paulo em 2013. Afiliado Brasil, realizado em Fortaleza. Cumpri o treinamento Fórmula de lançamento. Foi um investimento de 5 mil reais. Fora os 3 mil reais que eu investi a primeira vez como acompanhante do meu amigo Anderson Chipak. Ele comprou o treinamento online e tinha direito ao presencial e poderia levar um acompanhante. E eu paguei 3 mil reais para ir como acompanhante. Fora as passagens de avião, hospedagem, alimentação. Então, durante esse tempo, lá de 2011, quando eu comecei, eu tenho investido milhares de reais em conhecimento para me especializar, para poder trazer o melhor conteúdo para as pessoas que acompanham o meu trabalho. E diante de todo esse sucesso que eu obtive na internet, sempre estudando e passando tudo aquilo que eu aprendia para as pessoas que me seguiam, eu fui convidado para escrever o capítulo de um livro. É esse livro aqui que você pode ver, que tem como tema, Mentalidade de Campeão. Então, aqui como você pode ver, aqui, esse aqui, esse aqui sou eu. Então, eu escrevi um capítulo desse livro diante de todo o sucesso que eu conquistei através da internet. E tudo isso graças ao marketing de afiliado. E a boa notícia é que se você chegou aqui neste vídeo e você está querendo entrar neste mercado de marketing de afiliado, mas talvez você não saiba quais são os passos que você deve dar para iniciar nesse mercado, ou talvez você já comprou vários treinamentos e quebrou a cara, até hoje não conseguiu ganhar absolutamente nada. Mas, se você quer, de verdade, a partir de hoje, começar da forma certa, eu posso segurar na tua mão e te guiar passo a passo, te mostrando todas as etapas e todos os atalhos, porque eu já trabalho nesse mercado há mais de sete anos. Eu já ajudei milhares de pessoas dentro dos meus treinamentos, através de vídeos, através de artigos no meu blog. Mas, para isso, você precisa iniciar. E clica no link que está por baixo, que eu vou te mostrar todos os passos. Tudo o que você precisa, você vai encontrar clicando neste link. Bom, estamos de volta. O que você viu aqui agora, nesses dois vídeos, foi o quê? Dois personagens. O primeiro, gravando um vídeo em um cenário, um cenário muito feio, com aquela roupa bem simples. E agora, em outro vídeo, anterior a esse, você viu um novo personagem em um novo cenário, ou seja, dentro de um escritório, mostrando a autoridade que ele é, que já escreveu um livro, já criou treinamento, já ensinou milhares de pessoas, já investiu milhares de reais em vários treinamentos. Então, note como a pessoa, quando ela mostra a autoridade, as outras pessoas tendem a seguir mais esta pessoa. No seu ponto de vista, quem você seguiria? O primeiro personagem que gravou naquele cenário, em um banquinho, com uma roupa velha, com um muro chapiscado no cenário atrás, um muro chapiscado, ou uma pessoa vestida de terno, dentro de um escritório, e que já escreveu o capítulo de um livro, isso demonstra o quê? Que sucesso, demonstra a autoridade, que já treinou várias pessoas, que já ganha milhares através da internet, que tem mais de sete anos de experiência nesse mercado, ou uma pessoa que você olha, e aparentemente você já julga que ela não tem nenhum tipo de resultado, pelo cenário que ela está gravando o vídeo. Então, veja só como, quando se trata de autoridade, a forma como você se veste, o ambiente onde você está gravando, a forma como você fala, e o que você fala, pode influenciar o seu potencial cliente ou não. Aqui eu fiz algumas anotações, para passar para você, para você ter uma ideia de como o gatilho da autoridade, ele é tão poderoso, mas precisa ser utilizado da forma certa. Então, olha só, primeiro, Pessoas como um ator, ou mesmo um jogador de futebol, por que essas pessoas são chamadas para fazer propagandas? Como, por exemplo, o Neymar sendo chamado para fazer propagandas sobre estojo de barbear? Porque ele tem autoridade. Então, as pessoas que seguem ele, e que sabem que ele é uma autoridade, se vê ele utilizando uma determinada roupa, um determinado chapéu, um determinado produto de barbear, um tênis, as pessoas vão imitar. Então, a autoridade dele vai fazer com que as pessoas tomem ações, e sigam aquilo que ele mandar. É por isso que os atores de televisão, de novela, de filme, de série, eles são convidados para fazerem propagandas, porque eles têm o poder de influenciar as pessoas com a autoridade que eles conquistaram ao longo dos anos. Então, pegue essa sacada. Segunda, uma pessoa bem vestida, como eu já disse, ela pode ser terno, ou um jaleco de médico, ou um fardamento de policial, tem a tendência de influenciar as pessoas. As pessoas obedecem a quem se veste bem. E para isso, eu gostaria de dar um exemplo, que é o seguinte. Isso aconteceu em um hospital dos Estados Unidos, eu estava vendo um vídeo, onde eu contava essa história, onde um médico, ele foi diagnosticar um paciente, ele foi passar um medicamento para um paciente que estava com dores no ouvido. E lá nos Estados Unidos, dores de ouvido é right ear, que é o ouvido direito. Então, ele, na pressa, ele abreviou. Então, ao invés de ele colocar o right ear, ele colocou o R e o ear. E a enfermeira, quando pegou ali, aquela, 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 não sei dizer o nome agora, se é o prontuário, se é a receita, vamos colocar a receita. Quando pegou aquela receita que o médico tinha colocado R ear, ela, ela entendeu que era para colocar algumas gotas de remédio no traseiro do paciente, porque o ear, em inglês, é traseiro e right ear é ouvido direito. Então, veja que o termo é bem parecido. Então, ela, quando leu ali, ela imaginou que era para aplicar as gotinhas no traseiro e não no ouvido, tendo em vista que o paciente estava com dores de ouvido, no ouvido direito. Mas, somente pelo fato de ter sido um médico que escreveu ali de uma forma abreviada, ela entendeu errado, mas ela não questionou a autoridade do médico e ela aplicou as gotas de remédio no traseiro do paciente. Isso é muito engraçado, mas foi algo que realmente aconteceu. Então, olha só a importância de uma pessoa que é uma autoridade, como ela tem poder de influenciar as outras pessoas. A enfermeira, ela agiu sem questionar, mesmo que ela pensasse, nossa, isso não faz sentido, bom, mas se ele está mandando eu vou obedecer porque ele sabe o que ele está fazendo e ela foi lá e fez. Outra coisa, pessoas com resultados comprovados, exemplos com determinada estratégia, pessoas que se apresentam com um carro novo em lugares bonitos, como um apartamento, com piscinas, esse tipo de coisa, faz com que as pessoas tenham uma visão de que ele é uma autoridade. Como, por exemplo, também, uma pessoa que tem um canal no YouTube com milhares ou milhões de inscritos e milhões e milhões de visualizações. Se essa pessoa, ela criar um treinamento sobre YouTube, ela vai vender muito porque ela é uma autoridade e ela tem como comprovar os seus resultados. Outra, outra coisa, uma pessoa que já criou um curso e tem milhares de alunos e os alunos estão dando muitos depoimentos, isso já é um gatilho da prova social, mas isso vai elevar a autoridade dessa pessoa. Então, note que a autoridade você conquista através de resultados, a autoridade você conquista quando você se posiciona de uma forma elegante, se vestindo bem, gravando vídeos em um cenário bonito, pode ser um escritório, em lugares com paisagens bonitas, praças, rios, montanhas, e isso vai te dar uma autoridade. E uma das melhores formas, se você é novo, se você está iniciando agora e você é totalmente desconhecido, uma ótima maneira de você criar uma autoridade instantânea é você procurar as pessoas que atuam nesse mesmo mercado, no mesmo nicho que você quer atuar, você não vai buscar os top players do mercado, que eles não vão querer ser entrevistado por você, porque você é um iniciante, mas algumas pessoas que não são top players, mas são pessoas que já estão tendo ótimos resultados. Então, começa entrevistando essas pessoas, os menores, mas que já tem resultado, que isso vai motivar outras pessoas. as pessoas gostam de ser entrevistada porque isso massageia o seu ego. eu estou sendo entrevistado. E, queira ou não, é um privilégio, mesmo que a pessoa que vai entrevistar seja um iniciante, mas isso aí já vai lhe transmitir alguma autoridade. Quando você pegar esse vídeo que você lançar no seu canal do YouTube, quando você lançar na sua página de fãs, no seu Instagram, as pessoas já vão começar a olhar para você com outro olhar e aos poucos você vai adquirindo essa autoridade, e ainda mais a pessoa que você entrevistou, talvez ela possa pegar esse vídeo e subir no canal dela, publicar no blog dela, no Facebook dela, para demonstrar a autoridade que ela tem, que alguém está querendo entrevistar ela e dessa forma um pouco da autoridade dela vai ser transmitida para você. As pessoas vão começar a conhecer o seu trabalho e de repente você está já em um nível mais elevado. As pessoas já conhecendo o seu trabalho, seguindo o seu blog, seu canal no YouTube e com isso você só tende a crescer cada vez mais rápido. Então note como esse gatilho ele é tão poderoso e como você pode aplicar ele de várias formas. E voltando mais uma vez, não faça como aquele vídeo, um cenário feio, mal vestido, porque as pessoas vão julgar pela aparência. E bem sabemos que às vezes uma pessoa que está vestida de uma forma humilde, ela pode ter muito mais dinheiro, muito mais condições do que uma pessoa que está vestida de terno em um local mais bonito. Mas as pessoas vão julgar. As pessoas, isso é de uma forma inconsciente, porque no subconsciente já está lá impregnado que quem se veste bem, quem está em um lugar bonito, são pessoas de sucesso. Quem se veste mal são pessoas fracassadas. Se aquelas duas pessoas, por exemplo, se eu, da forma como eu estou aqui, todo social, de terno, se eu e aquela outra pessoa que na verdade era eu também em um outro cenário com outras roupas, se os dois entrarem em uma loja eu vestido dessa forma e depois eu vestido daquela outra forma, as pessoas irão tratar melhor quem está bem vestido. Por quê? Porque de uma forma inconsciente elas vão julgar aquele cara ali não tem dinheiro para comprar os produtos, então nem vou lá. Mas quando entra alguém bem vestido elas vão, porque sabem que está bem vestido significa que é uma pessoa de sucesso que tem dinheiro principalmente se tiver todo social e de terno fazem um julgamento de uma forma inconsciente mas julgam. Então o primeiro passo para você se apresentar e demonstrar que você é uma autoridade é você passar a mudar a forma como você se veste e você se apresenta nos seus vídeos. Você fazendo somente essa pequena mudança você já vai demonstrar uma grande autoridade para a sua audiência. Espero que você tenha gostado desse gatilho através do gatilho da autoridade você consegue impressionar as pessoas passar uma mensagem e fazer com que elas sigam você se inspirem em você e comprem os produtos e serviços que você recomendar. Então um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.